Eu não sei como agradecer a Deus Por tudo que Ele fez em minha vida Um perfeito pecador eu sou E mesmo assim Ele me amou Revestido fui por Jesus Me tirou da escuridão Sem eu merecer Me amou Hoje livre sou E quem me olha pode até não ver Do jeito que mudou todo o meu ser Teus erros todos Ele perdoou E das algemas me livrou Revestido fui Por Jesus Me tirou da escuridão Sem eu merecer Me chamou Hoje livre eu sou Vai prendo Revestido fui Eu fui Hoje livre eu sou Revestido Revestido fui No E aí No 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 Obrigado.